Fala galera, aqui quem fala o Vagabes Humanos com mais um vídeo de Fortnite E Gurizada daqui a pouco vai ser liberado os desafios da nona semana dessa temporada Então nesse vídeo eu vou dar algumas dicas para vocês E se você quiser me ajudar também, com certeza eu ia ficar muito feliz mesmo Se você colocasse o meu nick BKS Vagabes na opção de apoio ao criador da loja Mas só se você quiser, ok? Enfim, o primeiro desafio é para você vasculhar 7 baús em alameda arborizada Então estou mostrando na tela para vocês onde tem baús Nessa cidade do mapa Para você eliminar 3 oponentes no Pantano Gloop Um desafio bem de boas Para você coletar anéis flutuantes lá em Chaminé Chamoscantes Então agora eu vou mostrar o local exato de cada um dos anéis para vocês Olhem só, o primeiro anel vocês podem coletar logo aqui na entrada de Chaminé Chamoscantes Nessa indústria aqui de número 2 Aqui no canto esquerdo, em cima dessa porta, vai ter o primeiro anel flutuante Vindo aqui, bem no centro de Chaminé Chamoscantes Aqui em cima dessa parada tem o segundo anel, vocês coletam ele Aqui para o canto direito, em cima desse cano, vai ter o terceiro anel flutuante E o último anel vocês podem coletar aqui na indústria de número 5 Vocês entram por essa porta aqui E entrando aqui, o quarto anel vai estar exatamente em cima desse cano também Vocês coletam e completam o desafio Outro desafio para você usar a prancha do surfista prateado em uma partida Muito tranquilo também, você encontra a prancha destruindo os drones lá nos Queen Jets Ou também, claro, matando um oponente que tem esse poder mítico Para você pousar no tubarão e terminar no top 25 Então o tubarão fica no norte do mapa, acima do Castelo do Coral É só você pousar nesse local e ficar em top 25 da partida É um desafio bem de boas Para você dançar no ponto mais alto e no ponto mais baixo do mapa O ponto mais alto do mapa é o Monte Kay Que é aquela montanha de neve que fica perto da Toca do Gato Lá no topo dela vocês podem encontrar uma bandeira laranja Então é muito fácil de você identificar o Monte Kay É só você dançar lá em cima onde eu estou dançando no vídeo E o ponto mais baixo do mapa, eu acredito que é o Castelo do Coral Já que é o único local do mapa que fica abaixo do nível do mar Então é só você dançar em qualquer lugar do Castelo do Coral Que você completa o desafio Só que eu não tenho certeza aqui do ponto mais baixo Os desafios ainda não foram lançados Então assim que eles forem liberados E não foram para você dançar no Castelo do Coral Ou foram em algum local específico dentro do Castelo do Coral Eu vou comentar sobre esse desafio no comentário fixado aqui nos comentários do vídeo Mas eu acredito que sim Seja mesmo somente dentro do Castelo do Coral De qualquer forma Se for em outro lugar Dá uma conferida no comentário fixado Seguindo aqui adiante Outro desafio é para você curar colegas de equipe Utilizando a Bazuca de Bandagem Então é só você encontrar esse item E curar os seus amigos Muito de boas E o último desafio Para você causar 500 danos a oponentes Lá no Lítor Olímpico Muito tranquilo também Então é isso mano Se você gostou do vídeo E de alguma forma te ajudou Deixa o likezão maroto Porque não custa nada E me ajuda muito E se você quiser me apoiar na loja Eu ia ficar muito grato com a sua ajuda também Com certeza Então é isso mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui E eu fui E eu fui E eu fui